A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah mas estava-te a dizer a maior parte da malta chega aqui e tu sabias mas a maior parte da malta acha que eu fiz isto das leis e do consultório e da jurídica não sei o que porque sou um tarado das leis. Não, eu sempre percebi que tu és advogado, não é? Era advogado até há dois anos. Ah, ok, ok. Ah, fuck. Bom, era advogado até há dois anos, dois e pouco, pá, e despedi-me há dois para... pá, para vir para aqui. Fudido, não é? Mas o quê? Despediste-me? Agora nem acende isto bem. Despediste... Eu sei, fiz o curso, odiei, fui para o mestrado, odiei, pensei, pá, odei-me. Mas já estava a exercer, o que é que estavas a fazer? Mas não aquelas cenas estilosas das séries, estarem em tribunal. Estavas? A ideia, ou seja... Tipo, como é que se diz? Em português? Em português de bar. Em português de bar. Não, mas estavas sempre me interrompendo com aquelas cenas. Como é que os gás dizem, cara? Ah, sei. Sou tão mal. Percebes? Como é que é em português? É que acontecia o tribunal? Ah, 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 que os gás dizem, your honor, your honor, I... I object. I object. Como é que tu dizes cá? Mas tu dizias isso? Protesto. Não dizes. Acho eu. Se calhar dizes. Mas o quê? O que é que... aceitam os advogados a ouvir? A dizer, claro que dizes, caralho! Para de ser burro, pá! Quando tenho amigos de advogados, sou aquele idiota que... Só tenho as séries, não é? No meu imaginário. Sim, sim, sim. Que aí vais ao tribunal e que aí levantas-te e as boas da fredida lá com os gás? Pá, eu também pensava isso. Pá, eu passei por todas as áreas. Mas não pensavas que era isso a profissão? Eu pensava que era isso a profissão. Pá, e tu dizes-me assim, ó Tiago, tu odiaste o que eu fizeste o que eu já pensei fazer numa outra vida. Pá, devia ser giro. Sempre estou a ouvir uma série. Adoro o Suts, por exemplo. Que é uma palhaçada. Pá, mas eu adoro aquela série. Porque o Suts... E eu, boa da vez, o Suts pensei, caralho, eu fazia isto. Mas é que o Suts é tipo, imagina... Não tem nada a ver, não é? Não é assim, imagina. O Suts é, imagina. Tu estás acusado de homicídio e tu não queres confessar o crime. E o advogado tem assim um livro e diz, Rui, eu tenho aqui a prova. Pá, não é sempre assim. Houve o Suts é... Não odeias o Suts, caralho. Eu tenho aqui a prova. E tu, tipo, ficas tipo, a última cena é uma folha em branco. Sim, que nunca teve nada. E o caralho. Isso. A advogada, imagina, eu achava que era isso mais ou menos e é zero. Tu achaste que ia ser Ellie McBeal, confesso, portuguesa. Quem é Ellie McBeal? Era aquela série. Algum de vocês... Não era uma série, Ellie McBeal? Não sei, era. Não. Caralho, sou a banda velha. Ellie McBeal era... Não faço ideia. Sou a banda velha. É o que é pai de 60. Estás com 42. Não. Um. Calma, não me metas mais um. Mas é dois este ano, ou não? Não, não. Não fiz antes ontem. Fiz em frente. Vou dizer uma. Eu achava tanto que... Imagina, eu achava... E é por isso que tu achas também que podes ter o advogado, que é? Nós somos gajos que estamos ali. E aí, swing, sabes? Nós somos gajos. Então, imagina... Pai, eu chegava lá e dizia, não sei o quê. E não é nada dessa merda. Mas fui a julgamento. Primeiro, eu fui a julgamento sozinho. Já odiava, mas pensei tipo... Pai, eu caí a julgamento sozinho para portimão. Mas o que é que estava em jogo? Chegavam ao pé de mim e disseram assim... Tiago, já foste a julgamento sozinho? Eu não, só fui tipo estagiário. Eu falei, estagiário foi um julgamento com o Sócrates. Já aí, vamos. Uau. Uau, Tiago. Boa. Não, mas... Uau. Julgamento sozinho. Um gajo vai me falar... E diz assim... Tiago, já foste a julgamento sozinho? E eu não. E ela, ótimo. Temos um caso em portimão que está quase perdido. Tens que ir. Então não faz mal. Tens que ir. Não faz mal. O que é que eu achei? Vou safar. Eu vou girar. Pfff... E disse a me demorar. Eu vou safar isto tudo. Uma outra pessoa. Com outra roupa. Mas ouve lá. Acordei de manhã. Isto para mim está tipo meio bit stand-up. Acordei de manhã e lembro-me de pensar... Eu vou ser o advogado genial. E acordei tipo bingol no uísque. Está a ver? Não veste. Claro que não. Mas imagina. Estava em casa a encarnar a personagem. Mas isso é bom. Estava em casa a encarnar a personagem. E a minha irmã era tipo... Tiago, mete no fiat para um dia lá no portimão, se achar. Pá, eu já fiz uma cena... Um dos meus filhos preferidos é o Donnie Brasco. Não sei se já viste. Eu curto bem. Pois falamos sobre isso. Ok. Mas o que é que eu fiz? Pá, nem vou dizer para quem, mas tu até conheces. Estava a trabalhar para uma pessoa que me pediu para organizar os negócios dela e arranjar uns escritórios e não sei o quê. E eu quis ser o Donnie Brasco. Quis ser aquele gajo fudido que get things done. Sim. Então comprei um blusão de cabedal. Não acredito. Meio da cor do Donnie Brasco. Aquele bordou. Sim. Bordou cansado. Ripei o cabelo para trás e tive a ver apartamentos e sítios, mas poeta duro a dizer merda. Mas isto é para quê eu? Isto tem que dizer. O que está a dizer? A tentar manter-me duro. Mas continua. E depois repostas enigmáticas. Mas, oh Rui, vamos ganhar. Quer ganhar. Mas sim, fiz isso durante uma semana. Fui a essa pressão. E depois, tipo, já caguei. Eu fui. Cheguei a Portimão. Imagina, na minha cabeça. Ah, e depois foi. Fudeste tudo ainda pior ou o quê? Cheguei a Portimão e tu tinhas hipótese de falar uma estagiária. Assédio sexual logo, uma estagiária. Não, foi tipo, imagina. Tiago, ele vai. Primeiro dia sozinho. Tiago. Lão na perna. Quanto é que tu ganhas? Queres dobrar isso? Eu viro-me para ela e disse, tipo, olha, quer levar uma estagiária? E eu, sim. Claro, tipo, e sabia que era uma ganda nerd que me ia ajudar no caso. Então, lembro de estar no carro e dizer assim, olha lá, tu leste o caso. E ela, li, mas não li muito. Eu, tipo, não, mas leste. Tu também não tinhas lido? Li, mas eu não tinha confiança na minha capacidade jurídica, percebes? Ou seja, eu estava confiante que ela, está vendo quando tu acabas as frases? Tinhas confiança em ti. Quando acabas as frases. Eu, tipo, então vá, tu achas que o cliente é o quê? E ela, responsá, e eu, responsável, claro, responsável. Está a ver? Sempre assim. Assim. E eu chego ao julgamento, pá, e imagina, o advogado da outra parte, tu conheces antes o julgamento. E o advogado te pôr-te logo, não? Pá, o advogado daquelas velhas raposas, de viseu, sabes, com uma capa. Te pôr-te logo este ferrinho. Pá, o gajo chegou. Mas o gajo orou para mim, de longe. E disse que ele está fodido. Isto é carne. Pá, o gajo, eu era carninha, carninha mole. O gajo chamou-me e disse, doutor, pá, isto não é humor. Ele disse, doutor, há termos, termos jurídicos que eu nunca dominei. Houve domínio tanto como tu. O gajo chamou-me, até podes ser tu. Ora, tu podes ser eu. O gajo chamou-me e disse assim, doutor, o doutor vai prescindir? Pá, aí eu respondi-lhe mesmo. O doutor vai? Ele o quê? Eu, prescindir? Eu não pensei, eu não... Porque eu não sabia que era prescindir. Prescindir do quê? O gajo, prescindir do quê? E tu é que tens algo a prescindir. E este género, tipo, prescindir é as testemunhas. E ele dizia, eu sei, doutor, eu sei, mas eu fazia tudo. E tu não tens testemunhas, é? E ele, tipo, vamos lá arrumar isso. E eu, sim, arrume lá a situação. E o pior é, chega-se ao tribunal e tu tens um trato. Tu quando vais ao tribunal tens um trato para os juízes. Óbvio. Mas não sabias nem isso? Sabia que era. Imagina, tu tens... Que é man. Eu estava com medo do gajo, tipo, venerando. E eu, como é que é? O gajo estava, tipo, venerando o doutor. E eu, como é que é, juiz? Está tudo? Então, imitei o gajo só. Mas o gajo, como ele era de viseu, era, tipo, venerando o doutor, meu pai médico. Merdas! E eu imitava o gajo só. Perdemos o caso. Perdemos o caso. Então, mas aí, conta-me lá. E decidiste que a comédia era para ti? Eu já curtia, bué, do humor. Pá, já tinha ido, sei lá. Nunca sei aquele gajo, tipo, eu era o palhaçinho da turma. Em que idade tu tens? Eu tenho 42. Tens 42? Não, não sei. Caralho, tens aqui. Então, tenho 28. Ok, ok. Estás bem. Não, mas imagina, como era amigo já do Pedro Mota, na faculdade, portanto, via ali o gajo e sempre tive aquela fisgada. Mas o Pedro Teixeira de Mota tirou a direita? Não, gestão católica. Amém, é um vergonhado. E sempre tive ali aquela que é. Ia ver os seus do gajo e de bumerangue e sempre tive aquela. E só se conseguias fazer aquilo. Foi isso. Muito troll. E demorei 10 anos. Mas isso é o princípio de muita coisa. Por exemplo, há uma história muito conhecida que... Little Britain, aqueles dois gajos. Sabe? Aquele careca mais gordo. Não. E o Matthew Williams. Ah, correto. É uma referência importante que eu não sei. Foi uma cena de sketch muito conhecida e muito forte. E cá, diria, há 10 anos toda a gente conhecia. Agora eles são considerados racistas. Imagina, porque faziam personagens que mediam-se em fatos de preto ou de gorda. Cenas assim. Então, hoje em dia, os gajos foram muito atacados. Mas só para depois que eles fizeram um sucesso gigantesco. Aliás, um deles é a júria do The Voice. Ou o Britain. Ah, ou seja, não foi totalmente cancelado, não está lá. Não, não, não. Os gajos são gigantes ainda. Só que estão nesse burburinho muitas vezes. E os gajos estavam a ver League of Gentlemen. Que isso sim é uma cena que podias ver. Ok. Também nunca vi. As melhores séries de... Meio ficção, sketch, mas poeta de humor negro. Quando eu comecei, isso era a série que toda a gente falava, quando eu comecei a fazer os meus workshops em 2004 ou 2005, fiz workshops em Nova Iorque alguns, fiz em Edimburgo, mas fiz cá também com o Filipe Homem-Fonseca, com o Marco... Ok, não eram os teus, ias fazer. Não, não, ias fazer, ias fazer. Estava no meu início, 2003, 4, 5, por aí. 3, porra. Yeah. Como é que tu começavas hoje em dia? Desculpa, tenho interrompido. Só por curiosidade. Já pensaste nisso ou não? Não, não tinha contato. Estava no podcast do Salvador. Ah, eu ouvi. Quando foi aquela parte que ele me disse o que é que... Eu disse que hoje já tinha que pensar o que é que... Ah, exatamente. E eu não pensei. Eram livres e inconscientes. Estávamos só a fazer coisas. O que queríamos fazer? E hoje em dia não sei, mas não sei. Tinha que pensar muito. Tinha que pensar muito. E ainda por cima, eu que estou em completo afastamento de redes sociais cada vez mais... Isso é o mais perto que tens de lá fora. Ou seja, tu vives do stand-up que fazes e dos conteúdos que fazes para o teu público. Ah pá, sim, sim. Mas é quase pena isso porque as redes sociais hoje em dia deixaram de ser. Por exemplo, no caso de quem produz conteúdo artístico, não é produzir conteúdo online, que isso pode ser outra coisa. Pode ser merdoso, mas vá. Artistas que depois... Pá, tinham ali um espaço de comunicação com as pessoas. Por exemplo, eu hoje em dia, eu não meto nada no meu Instagram há um mês, um mês e meio. Pá, especialmente porque aquilo se tornou num espaço de algoritmos que respondem a... É só merda. Sim, sim, sim. É só merda. Tu abres aqui. É deprimente. Eu não abro. Sim, sim, sim. É deprimente, meu. É as mesmas merdas. As mesmas músicas. Pois é. Pá, só sluts. Só fuckboys. Não sei o quê. As mesmas receitas. A mesma carne a ser grelhada. É pá, sabes, eu penso que estás sempre a ver a mesma merda. Sim. Pessoas a darem-te dicas para tu cresceres. Pá, e não quer crescer nada. Eu gostava de poder falar com as... Imagina, eu estou a perder seguidores. Há um ano nunca tinha acontecido. Mas desde há um ano comecei a perder isso. É, caguei. Metes uma chapa, perdes. É, mas caguei nisso porque... Porque as pessoas não interessam também, não é? Pá, e é fudido. Às vezes me ente uma merda. Que interessa? Há cento e tal mil pessoas que estão ali. E não os cheio. Que duraram dez anos a ter. Nunca comprei seguidores. Nunca fiz. Sabes, quando é armado em macaco para crescer... Pá, eu só quero. Estão aqui estas pessoas. Era porreiro. Quando eu lanço uma cena, elas chovessem. Pá, e hoje em dia obrigam-me a fazer muito mais barulho. Claro. Porque aquilo não passa, meu. Pá, agora imagina nós. Que estamos a começar agora. Que estamos com o bichinho de só queremos ter graça. E só queremos ser bacanas. E aí tens que andar a responder a macacadas, meu. É fudido, pá. É fudido. A sondagens e o caralho. Caso outro dia vi uma influencer qualquer a meter uma story e a dizer... Perguntam-me muitas vezes como é que dá para influenciar melhor. E eu acho que é ser o máximo original possível e o máximo não sei o quê. Tudo bem. Ao lado dela estava um livro a dizer como influenciar bem. Pá, com irónica. Ou seja, ela está a dizer que tens de ser autêntico e ao lado tem um livrinho. Mas hoje em dia é fudido. Tu abres um Instagram e eu sigo cada vez menos pessoas para tentar ver realmente mais das pessoas que eu gosto. Porque depois é... Pá, gostava de ver mais merda as pessoas que eu sigo e não me aparece. Não dá para ver. Não me aparece. Só parece merda. Mas aí tens que te seguir. É fudido. É isso. É isso. Está tudo. Mas é o Instagram. O Twitter diferente, não é? Para já. Mas até quando? Já era por dia. Pá, no que o Zuckerberg mete as patas... Fode. Fode, não é? O Instagram fodeu. É o YouTube. Homem foi criação dele. Pode foder. Mas pronto. Comprou o Instagram. O YouTube estava a dar bacana ainda. Está? Eu não uso nada. Está porque, imagina. Está porque... Claro que te aparecem vídeos relacionados. Mas tu, de facto, entras lá e, por exemplo, no teu canal... Ou melhor, no meu canal eu vou... E só me aparecem merdas tuas. Salvador, Pedro, Carlos. Com uma gaja a fazer tarde de banana. Não levo. Porque o meu algoritmo está para aquilo. E isso é bom. Pois. Ou seja, ainda está... Eu não uso nada. Ainda está bacana. Hoje em dia... Tu não usas. Já, tu não usas. Eu assino tudo. Tenho HBO. Tenho Prime. Tenho Netflix. Tens o... E jogo muito a Playstation. Então é aí que eu passo o meu tempo. E agora leio para caralho. Ainda por cima, mudei a minha casa. Fiz uma zona de leitura mesmo nice para citar. Mas como é que tu... Eu tenho um problema com ler. Como é que tu leres? Leis tipo... É porque eu estou a ler assim. Depensado um bocadinho do tipo assim. É confortável ali. Esse é um problema. Mas como é que leres? Deitado na minha varanda ao sol. E estás ali assim. Ou sentado. Ou sentado. Começa-me a doer a lombar. Começa-me a doer a lombar. Também está... Está bem. Arranja um sítio. Foda-se. Não podes ter isso como desculpa para não ler. Pois é. Eu acho que é desculpa. Eu tinha um problema da altura do dia. Ah, que é desculpa também, não é? E agora arranjei isso, leio de manhã. E leio a seguir, faço um boxe ou encho um bocadinho no ginásio e leio a seguir. E se não fizer isso, não me sinto bem. Tiro uma hora ou duas para ler por dia. E se não ler num dia, tem que compensar noutro. Ah, além das aquelas... Põe-te a perceber. Ah pá, leio tipo dois livros diferentes ou se tiver muito a querer despachar um... Sabes aquelas merdas que é? Eu imagino Boé-se a vida de ler e adoro e não consigo fazer. Não, mas é vida de ler. Uma hora ou duas não é nada. Vida de gáspio. Mas eu imagino-me a ler e fico tipo... Curto-me. Porque é especialmente para mim que uso tanto o que eu leio para depois escrever e transformar num espetáculo. Agora... É pá, a cada dia que eu leio eu estou a ganhar ferramentas para o meu próximo espetáculo. E já estou a pensar em maneiras... Ou seja, eu encaro muito como tempo perdido se eu não ler. Sim. Tipo, não avancei nada hoje. Ou seja, intelectualmente não avancei nada. Estou a continuar a pensar nas minhas merdas de ontem. Eu preciso de novos elementos. Estímulos para... Ah, ok, já estou a relacionar com isto. Ai, do caralho, estava aqui a pensar nisto para nada. Mas agora... Agora aprendi isto e... Percebes? Então isso ajuda... Mas lá está, agora eu tive um tempo da minha vida que não li quase nada. Mas olha que é um... Tempo de Londres, não li nada, não li nada. Li muito pouco. Mas tu não acha-me nada pânico? Ah, mas antes disso. Graças ao teu espetáculo, a minha namorada disse das merdas mais engraçadas. Estávamos a ver... Pai, o quê? Há uma semana. Mas qual... No início... Ok, ok. E estávamos naquela parte, estávamos a falar de Roma, Grécia, não sei o quê. E eu parei e perguntei à minha namorada. Olha, tu se pudesse ir para uma época, para qual é que ias? Sabe o que ela respondeu? Não disse renascimento, ela disse. Não. Bloqueou-lhe o cérebro e respondeu, revolução industrial. Para quê? Eu fiquei tipo, é? E ela disse, então não era bacana, as máquinas? Eu, as máquinas? O que é que foi? Uma luta de as máquinas revoltadas. Estás-te a foder para o carvão. Estás-te a foder para o carvão. Você recebe comboios e pessoas a trabalhar que nem bolos em fábricas. Olha bem, olha bem. E eu fiquei tipo, porquê estás a dizer? Birmingham. Já por causa obrigou-me a pensar. Birmingham 1920, carai, qual que ia estar? Roma? Tu é Grécia, não é? Ele queria dizer Peaky Blinders. Sim, ela queria Tommy Shelby. Ela queria fundar Tommy Shelby na Revolução Industrial e foi buscar. Eu não tenho uma época, eu não tenho. Ah, mas estava que tu ías em Grécia. Roma. Para a Roma, se não é... Não, porque é tudo... Nunca para trás, meu. Nunca para trás. É sempre tudo melhor à frente. Porque tu quer ir andar para trás. Tu voltas só, tipo, olhos. Eu digo, está uma época boa que foi... Mas eu acho que é voltar olhos. Desculpa, tenho a rompida. Ou seja, tu voltas para ver. Para passar um dia, pelo menos. Exato, passar um dia. Roma. Está bem, mas isso é uma moça diferente. Se fosse para passar mais tempo ou para viver, não quer estar num sítio em que está arrancando um dente com um fio e com uma porta é pesada. Se és mau do imperador, sou. Tudo o que é saúde assusta-me para caralho. Eu ainda estou à espera de cenas que venham. Ah, ok. Então, Mizinho, se tivesses escolher um ano para ir, futuro, qual é que apostas que vai ser o melhor ano? 2090 vai ser forte, acho que é. Vai ser cada vez mais decisivo o dinheiro que tens. É, não é? E o tipo de amigos que tens. És barrado em sítios que não tens... Não, pá, acima de tudo, eu acho que a inteligência artificial e a biotecnologia vão fazer com que quem tem muito dinheiro possa ter acesso a um estado de super-humanidade. Ou seja, ter de veres melhor, teres coisas... E os outros fatores. Teres softwares dentro de ti, porque daqui a 20 ou 30 anos, já não é só aquela ideia que se falava há uns anos de pagar-se com o teu pulso... Ah, vai estar mesmo? Pá, isso é... E vai ser básico. Isso é básico. Tipo, até os pobres têm essa merda na testa e passam. Pá, sim, agora software ocular ou... Isso dá um bocado de pânico. A ti não dá pânico nenhum, pai, não? A mim dá-me pânico. É pá, não que eu não estou interessado em nada disso. Mas chega uma altura que vais ter que ter, senão és um merda. Mas já não é para mim, mano. Eu já estou numa... Pô, estás ali, tu, aos 60... Já não é para mim isso, mas é tipo... Para pessoas fazerem opções. Eu também não quero ter filhos. Eu estou super tranquilo em relação a tudo. Eu, se tivesse um miúdo, o que tenho lido... Foda-se. Era agarrar no gajo. Sabes aquela merda que o Bill Burr diz? Ainda bem que não tenho filhos. Estou muito melhor assim. Estou muito mais... Que é agarrar no gajo e ensinar-lhe tudo de uma vez. É tipo, olha, esta garra é assim. Molda. É moldar. Pois, os miúdos os foda-se. Tenho um gato e não dá para fazer nada o que eu quero que ele faça. Quanto mais uma criança... Tu és homem de gato? Não, mas as minhas namoradas às vezes são. E tu levas o aplicativo. E pronto. Mas olha que eu não sabia... Não me incomoda. Eu não sabia homem de emojis. Sou de alguns. Sou aqueles emojis já velho. Os oito. É aqueles oito que estão encostados do lado esquerdo. Aliás, manda-me smiles. O sol, uso este. Fazer-me, uso este emoji. Pá, uso para ir oito emojis. Oito ou nove. Mas percebes que não esperam de ti um emoji. Já me disseram isso. Às vezes eu meti emojis. Já meti no Twitter um emoji. Mas aí tu mandas um pequeno... Que é pior que emoji que é? Assim? Só dois pontos? Ah, nem vou às emojis. Sim, às vezes é mesmo... Sabe, isso é de pedófilo? É, tá-se. Ah, no texto, não é? Tu não... Eu perguntei... Mas se a vir é de pedófilo? Queres vir cá e tu sim. Isso agora é de pedófilo, essa merda? É, é, não é? Eu acho que é. Eu acho que está. Ah, é? É, é, é. Pensa, pedófilo era pegar em miúdos e... Agora é usar essa merda. É os dois. Os pedófilos antes mandam sempre. Porque imagina... Pá, pensa só assim. Eu mando... Porque é creepy, não é? É, pode ser creepy. Já eras para não vir. Tu quando me daste o emoji, eu tipo... Se calhar o gás não foi. Ah, achavas que era o meu despachar, ok. Não é isso. Imagina, eu pelo dente, queres vir? E tu respondeste sim. E eu, ok. Então o que é isto? Não, mas já tínhamos falado. Ah, é por isso. Já tinha dito que não uma vez ou duas. Pois foi. Não foi? Foi, foi, foi. Já tínhamos falado há um ano para ir? Pois foi, pois foi. O que é engraçado... Só que eu não tinha nada para dizer. Eu só não vi ela. Nem para imitar. Eu não tinha nada para dizer. Não é que agora seja cheio de informação. Mas já tenho mais. Eu gostei muito. Mas eu ao caso interrompi-te numa cena. Estamos a falar de advogado. E estavas a dizer... Não, estavas a dizer como é que está a tratar isto. Como é que está a correr esta mudança. Ah, entretanto, acabei. E decidiste que vou fazer stand-up. Vou fazer stand-up. Despedi-me há dois anos. Fui para uma agência de publicidade fazer copywriting. Ok. E aí estás a fazer paralelamente? Agora basei há um mês. E agora estou só nisto. Também é bacana a pandemia. E qual é a tua ideia para o stand-up? Como é que te correu? O que é que achaste? Epá, já fiz o quê? 70? 60? Ok. Está a correr bem, então. Está a correr bem. Imagina, o mais mal. Tem que ver. Já foste ver o Lisboa Comedy Club? Não. Tens que ir lá ver, meu. Não imaginas aquilo. Mas já me disseram que está do caralho. Dos melhores comedy clubs que já entrei na vida. Estou bom de impulsionar. Olha, estou bom de impulsionar. Nem em Londres, nem em Nova Iorque não há muitos comedy clubs assim. A sério? Sim, sim. Eu sei que tu não és gás para dizer isto só porque... Não, não tenho interesse nenhum no comedy club. Claro que está ligado a pessoas também ter uma parte... Mas acho que vai ser bem da bomba. Vai ser do caralho. É do caralho. E para nós que estamos a começar. É uma ideia importante. Tu não imaginas a própria construção do comedy club, de uma maneira como as coisas estão pensadas do funcionamento. As próprias mesas de refeição têm a sonorização de baixo. Está a esse nível? Sim, não imaginas. Está a um nível altíssimo. Altíssimo. Um dos melhores comedy clubs que já vi na vida. Tem duas salas com duas entradas diferentes. A sala de baixo faz ser uma sala de 100 lugares sentados mesmo para os espetáculos de uma hora. Percebes? Sim. A sala de cima é uma sala de comedy todos os dias. Com refeições. E a decoração, o nível daquilo está muito bom. Fui lá no dia a experimentar a comida. Bom? Boa comida de comedy club. Sim. Muito aceitável. Muito aceitável. Mas boas caneias com as copos de vidro estamos a andar. Pai, há uns vinhos, umas cenas. Acho que vai haver um bifinho mais especial e tal. Porque para nós é uma grande amágoa. Nós é não expulso para o Elche de comedy club. Não o grupo, mas o coiso. E é tipo, foda-se, pá. Vai ser fixe também. Acho que não estou a cometer uma inconfidência. A sala de baixo foi comprada pela Famous Browse. Ou seja, tem o naming da sala. Também vai ser uma integração fixe naquela sala para os Famous Humor Fest que irão continuar a existir. Mas acima de tudo é um espaço de stand-up comedy todos os dias. E a parte de cima, que é a parte que vai funcionar mais de comedy club diário. Dá vontade de lá estar. Tem uma área muito louca para fumar e para estar a ver um copo à janela na rua. Ok. É bom? É ótimo. Giro. Quando é que vai abrir? No máximo três semanas, acho eu. É pá, vai dar bem. E já decidiste se vais lá testar? Não? Não, eu adi lá bastante. Aliás, uma das coisas que vamos fazer lá agora, que eu quero pegar só nas duas primeiras noites, vamos trazer o Gong Show de Londres e vamos começar a fazer aqui uma vez por mês o Gong Show lá. Sim. Pá, temos que fazer isso. É uma noite demasiado boa. É a minha noite preferida no mundo inteiro. E se me dizer assim... A ideia foi... Não, não, isto não é uma ideia minha isto. Não, a ideia é de trazer. É indiferente. Quando falámos... Pronto, vai haver um comedy club, eu disse logo, meu, então nós temos de pegar aqui em duas ou três noites emblemáticas. E fazer igual. E o comedy club, como sabes, está aberto para toda a gente. Sim. Isto foram propostas minhas, mas tu vai lá amanhã e propõe-me uma cena tua. Isso é pequeno. Que é mesmo para toda a gente. Mas a cena é trazer aquilo para criar uma noite gira. Trazer... Pá, umas noites que eu ia muito quando estive lá em Londres a viver de roast battle, que não se faz muito cá, ou quase nada cá. Que é quatro para quatro, dois contra dois. E não achas que quando se faz não é... É por se calhar... Não, vamos fazer ali no comedy club, vamos começar a fazer. Ou seja, eu quero apresentar as duas primeiras. Sim. Pá, e são noites simples, são um humorista contra o outro. Sim. Emparelhados, tipo cinco, seis piadas a cada um, o público e o júri de sítio quem a ganham. Percebes? E são quatro combates ou cinco, e é uma noite, é uma roast battle. E lá fazia-se imenso em Londres. Humoristas entre um menino e um menino. E é divertido, acima de tudo. E estava a dizer, se me pedires uma noite, diz, queres te rir, o que é que tu queres fazer? Eu digo, pá, quero. Ter um grande aqui, ter um grande jantar, e seguir, vou à Comedy Store, a Londres, à segunda-feira, do Gong Show. Pá, eu desafio alguém a fazer uma noite mais divertida do que aquela merda mesmo. Porque tu vês, e é muito bom estar como público apenas, e eu fui lá para naquela, tipo, se calhar também vou. E não tive coragem, não tive coragem. Mas e há de divertido? Pá, o Hugo Sousa já lá fui várias vezes. Não, é divertido para ver, não é divertido para ir para ver. É isso aí, tu me olha bem aqui, não me vou arriscar, não é? Pô, aquilo é brutal. Pá, tu vês os 15 gajos da noite alinhados todos junto à parede, a trameira. Sim. Pá, estão 400 pessoas em ácido, já tudo beba, tá. 400. Estão dois bares a funcionar, tudo a comer e a beber, e zero respeito pelo palco. Pá, mas mesmo fumo quase a sair da cabeça das pessoas. Pá, e tens 5 minutos, tens de ficar 5 minutos. É pá, que bom. Só que aquilo é um ambiente... Pá, caralho, sai! E eu, quando vou lá, sou uma larva, meu. Uma larva, uma larva. Isso é que é giro. Isso é que é giro. Isso é que é giro. Não, eu sou justo. Se o gajo for o bom, eu estou com o gajo. Pá, começa a ser eco, ou começa a ser piadas roubadas, ou começa a coisa... Mas nem é preciso fazer muito, o público está desejoso de... Basta, se calhar, um hello mais tímido. Hello, para o caralho! Basta enganar-se numa cena, ou lá vais, logo, caralho. A partir do intervalo. São enfermeiros 10, e não vai... Bem, a malta já está ali, hora e meia, a beber, esquece. É tipo, pá, eu queria fazer essa noite, queria apresentar uma ou duas, e depois passar a outras pessoas para apresentar. Eu acho que isso é giro. Que é um papel fodido apresentar essa noite o conguchou. Porque também vais para o caralho, logo. Não, 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 não. Não vais? Tu estás a acicatar as pessoas e queres é que o ambiente fique coiso. Não, não vai. Ah, numa não vi contigo. Tu não vais fazer piadas, estás só a conduzir e tal. Não, mas por isso é que o house também fosse um lugar provável. Mas o house tem que get things going, estás a ver? Não pode ser um housezinho, não. Cara, vambora, vai, agita, agita. Aquilo tem que estar a fervilhar. Ah, isso é bom, pá. Por isso é que é giro, senão também não tem cuidado nenhuma. Aquilo é um pit. E depois também é muito bom um gajo que vai para o pit e safa um ganda beat 5 minutos e rema-se a palmas do caralho. E ganha para sempre esse gajo. Esse gajo fica com confiança. Vai ao final e não sei o que. E eu já vi isso acontecer. Eu sempre que vou há tipo 2 ou 3 gajos salva-te palmas. E o que fazem? Isso é mais louco, pá. Claro, ninguém está ali para ser filho da puta. Agora, se for os mal, estás... Não, mas se for os mal, vais para o caralho. Sim, sim, sim. E depois há uma noite que eu queria... Estou a pensar ficar com essa noite, mas nem sempre para eu estar lá, mas... Que era uma noite que vai ser uma noite secreta. Pá, estou curtindo a haver imensas ideias, já. Vai ser uma noite secreta lá na sala de baixo, esta. Sem telemóveis. Ok. Tipo, uma vez por mês à meia-noite e onde vão humoristas fazer os seus beats mais sujos e experimentar as cenas mais doentias. Ah, isso é pequeno. Mas não se vai saber quando é que há a noite e para quem é que é a noite. Ainda estamos a decidir isso, mas não vai ser assim anunciada. Vai ser uma cena mesmo para quem quer ir estar de cor e quem quer rir a sério e sem merdas. Por casualidade. Porque os humoristas vão ter um público onde nada vai ser gravado e é um público que vai esta noite e eu calculo que queira... Não querem cancelar ninguém. E vai ser uma noite para podermos ser javardos. Dizer aquilo que queremos dizer em vez de... Ou pá, fazer um beat mais dark, falar uma merda mais marada. Já viste uma cena. Eu ia-te perguntar isto e agora... Bacana teres dito isso porque faz uma boa ponte. Uma entrevista do Howard Sanor, Louis C.K. em que ele lhe pergunta se ele alguma vez teve uma ideia que era boa da boa na cabeça dele mas que nunca conseguiu fazer bem porque era demasiado javarde. Pois, pois. E o Louis C.K. diz... E isto é uma boa coisa para me ter aí. Eu ia-te perguntar se tu já tinhas ido ou não. E o Louis C.K. diz... Pá, isto é uma premissa... Para mim, hilariante, que é pedófilo. Como é que o gajo chama? É um ofende-se... Indiferente. Sexual ofende. Sexual ofende, exatamente. E o Louis C.K. diz... É a pior merda que tu podes ter na vida. É seres essa pessoa. O que significa que, quando tu violas uma criança é tão mau para a sociedade que tu seres um violador que tu és obrigado a matar a criança. Tomazes a criança porque não queres que aquela merda se saiba. E o beat do gajo era... Era mais bacana para as crianças se nós odiássemos menos os violadores. Claro, porque elas não morreram. Porque se tu odiares menos... Mas ele disse que ele nunca conseguiu fazer... Ele disse que nunca conseguiu fazer bem. Parou-te fazer porque aquilo era demasiado... Ou seja, o Louis C.K. me perguntou-lhe há algum beat que tu, ideia do caralho, concretização, não conseguiste? Eu vou dizer, este tipo de beat, como tu disseste, feito por ele, pronto, deve estar um bocado mais oleado. Isso para mim, como espectador, é mesmo right up my alley. Isso para mim é que é o humor negro. E eu não percebo como é que o gajo não fez. Como é que o gajo não faz isto? Mas pá, calculo que não tenho conseguido fazer resultados. Tu tens algum desses aí? Não pá, eu para já tenho uma dificuldade que é, como eu não testo nada, eu não tenho a oportunidade de fazer essa verificação. Mas tu levares um apalco não testado e pegares assim, eu achava mesmo que isto era bacana. E a malta não se riu assim tanto como eu queria. Não, no sentido de que estás a dizer de ir demasiado longe, eu ainda não consegui fazer isto funcionar, pá, eu nunca mudo nada e não testo. Então, eu não tenho essa experiência de fazer quatro ou cinco vezes e não está como eu quero e tirar. Sim, porque vai-te continuar a fazer. Não acontece um espetáculo mesmo. Ou não por esse motivo. Às vezes eu li-me cenas, tiro isto, tiro aqui, este beat agora no início, quem viu era maior se calhar no início, tirei certas partes para ficar mais rápido. Não porque é demasiado coisa e eu não estou a conseguir fazer isto. Explicar-me bem. Ou algo do género. Mas aquilo do Comedy Club, de eu ir lá testar, eu acho que eu nunca... Apá, não é nunca, posso fazer, mas acho que não está nos planos. mas ir para lá, para a sala de baixo, fazer uma hora, vou fazer. Vou fazer quando acabar o início. Quando acabar o fim, vou fazer o próximo lá. Ok. À partida. Ora, tens aí a tua lei? Opa, eu estive a pensar. Estive a pensar. Ora, Tiago, eu não estive a pensar. Não estive a pensar e tipo, pá, para que estarem a inventar uma lei que quando há leis deviam existir mesmo e não existem. E eu estou muito, agora estou muito... Posso dar um disparate a seguir, mas vou começar. Eu estou muito na cena da prostituição e da canábis para fins recreativos, como é evidente. Sim, sim. E acho que essas leis... Tens aqui três homens que têm que ir para a prostituição com paciência. Sim, sim, sim. Qual é? O realizador é muito prostituição. Em relação à prostituição... Tu recalcamos, porque não é nada. Que vantagens é que vocês viram na organização? Alguém se quer? Tu que frequentas, João? Eles ficam todos encaralhados, para a próxima. Não, a cena... Eles estão tipo, ah, o quê? Eu nunca fui. Não é... A cena da prostituição, eu se tivesse que escolher neste... Escolher a prostituição? O meu primeiro lugar por egoísmo é a canábis, mas se eu tivesse que escolher, escolher a prostituição. É muito mais importante. Porque, pá, a gente vai fumando e isso é mais importante. Mas em este caso é mais importante em termos de valores a prostituição? Não, em termos de... de valores... Pá, em termos de eu olhar para isto, para a sociedade, como eu acho que deve ser, isso seria mais um cheirinho de progresso, apesar de tudo, do que a canábis. Estás a perceber? E acho que afetava de forma decisiva mais pessoas que precisam de ser afetadas. Porque a única pessoa que se fode, de pá, tu estudaste isto mais a fundo do que eu, mas a única pessoa que se fode com a prostituição ser legal são os chulos. Ou não? Além do país se foder, porque pode dar aquela que é demasiado liberal e não é... de questões que se fode é a imigração ilegal. Ah, ok. Não, fode-se, ou seja, é bom. Ou seja... Ah, eu já me quero dizer... Estás nesse sentido de se foder quem é que se fode. Os chulos. Os chulos. Pessoas que estão a trabalhar com menores de idade, por exemplo. Ah, é certo. Ou seja, pessoas que estão fora da lei, fodem-se. Certo. Essa que é a questão. Pessoas que neste momento... Que dá-lhe jeito aqui... Pá, acima de tudo tem a ver com diminuição de números de pedofilia, tem a ver com segurança para milhares de prostitutas, pá, tem a ver com segurança na saúde, pá, a quantidade de gás que anda aí sem preservativo e não sei o que e vai para casa com homens casados e o caralho. Pá, o nível é altíssimo das pessoas que fazem isso. Pá, os dados da imigração também, as razões económicas, pá, mil milhões de euros só no primeiro ano. Mil milhões? Foda-se, é. Então, apá, e acima de tudo é uma questão de... Para mim, o que me move... pá, eu estou-me a cagar para a economia. Sim. Não é isso? Agora, a questão que me move é uma questão de hipocrisia, caralho. Parece-me sujo não legalizar, estás a perceber? Sim, sim, só porque dá jeito a... Pá, e também tens aqui uma série de... pá, tens uma série de mulheres a terem problemas de segurança, tens uma série de crime organizado que circula à volta de isquiri a desaparecer. É pá, é só vantagens. Realmente, quem se fode é quem está fora da lei. Já, já. E eu pergunto-me sempre, será que os chulos estão a ouvir isto? Estão tipo, é pá, esse aí não sabe o que é que fala. Não, é que gasta. Esse aí não sabe do que fala. Provavelmente, existem chulos que quererão. Existe muita malta que teria a ganhar, tipo como na Alemanha, há casas de super luxo. Eu não sou gajo porque... Eu nem sequer sou gajo de... Eu nem sequer sou gajo de sida. É que não sou o mesmo gajo de super luxo. Eu nunca fui gajo, até parece que que era meter isto no IRS, estás a ver? Sim, sim. Mas a verdade é que eu nunca fui, nem sou esse tipo de gajo de entretenimento com prostitutas. Pá, mas se me perguntas entre... Tenho imensos amigos que vão, e os à Alemanha, se receberes um roubo, tens aqui vários. Estares num barzinho hiper clean, com o roubozinho, tens umas meninas, vais para um quarto, recebes uma fatura, elas fizeram os exames, pá, está ali tudo, não há problemas de segurança. O que é que preferes? Ou andar aí... À coca. No carro. Por acaso, olha, um amigo meu, uma vez fodeu uma gaja, vê lá o que tu fazias nisto. Fodeu uma gaja, e ela disse, ah, bora não usar preservativo. A prostituta? Não, uma gaja. Sim. Se eu fazia isso? Não é isso. Aqui nela. Eu fodeu uma gaja sem preservativo, nunca fiz. Não, o gajo ia fodeu-la, e ela disse, ah, bora não usar preservativo. E ele disse, ah, mas, e doenças. E ela foi à mesinha de cabeceira. Tirou? E tirou os testes. Uau. Se isto não é das maiores xidosas de Portugal. Não, mas porra... Uma gaja que tem testes na mesa de cabeceira. Ou um gajo da terra. Mas o teste, eu estava ali a data em de quê? 15 dias, uma semana? Ou era aquele teste de 2014? Olha aí. A data mudada. Fez com o Nuno Valendo, em 2004, fizeram os dois. É o Nuno Valendo e Sérgio Conceição. Não, mas imagina, pá, percebes o que eu estou a dizer? Que é, uma pessoa que tem os testes na gaveta, eu não o fazia. Se tens os testes na gaveta é porque tens muito a esconder, pá. Isso é aquela teoria de quando te veres um coiso num restaurante fechado para desbaratização, dizes, nunca mais volto aqui. Continuas a ir aos outros com baratas ainda. Percebes o que eu estou a dizer? Obviamente que sim. Vias a ir ao outro que acabou de ser desbaratizado. Obviamente que sim. É pá. Obviamente que sim. Isso é uma velha questão. Preferes uma miúda que está clean, mas porquê que ela teve necessidade? É pá. Eu não tenho essa visão das mulheres, porque as mulheres são mais cuidadosas com o seu corpo e com o seu estado de saúde do que os homens. Então uma mulher... Isso é normal uma mulher fazer testes. Um homem para fazer um teste... Eu diria... Está arrasca, mas arrasca. Está fodido. Está aqui decida. Não. Um homem para ir fazer... Ou é um gajo, pá, que eu nunca conheci. Eu nunca fiz. Eu tenho engenheiros. Ah, tu estás assim? Eu nunca fiz. Jamais. Agora a minha namorada fez. Há 15 dias. Pau, tudo negativo. Fiz uma festa. Não tenho nada. Ouve lá. Temos há um ano e meio juntos. O que tem graça aí é que me... Se ela tivesse alguma coisa também teria, não? Está certo ou não? É um periquito na mina, mano. Uma vez estávamos a falar disto na praia. Eu, a minha namorada e um casal amigo. Eu estava a dizer essa teoria. Que tenho boa de amigos meus que não fazem e que esperam que a namorada faça para a namorada descobrir que não tem sida e que, portanto, ele também não tem. E há um amigo meu que se ri. E a namorada diz. Estás a rir do quê? Ele... Tá, estou-me a rir. E ela... Mas tu já fizeste ou não? Ele... Eu o quê? Eu sempre tive medo. E ela... Tu nunca fizeste. E ela... Bebê também. Fazer é o quê? O quê que é fazer? É mesmo ir lá e... É mesmo ir lá e fazer. Por aqui uma agulha. E a pica lá. Esse fazer. Se é fazer a pica, eu nunca fiz. E ela... Então como é que eu sei que não... Ele diz. Ó, velho. Porque eu não tenho sinais na cara. Sabe? Não tenho. Eu nunca hei numa condição nada. Eu não sei o que eu estou a grudar dos olhos. E aí? Há boi da malta que faz. Há boi da malta que... Mas tu... Tu antes de estares numa relação, Rui, dizes-te tipo, olha, eu nunca fiz. Ou esperas a primeira e depois ela vai fazer. Eu vou estar numa relação, espero que ela tenha visto todos os meus especiais. E portanto, sabe? É algo que eu menciono várias vezes. Estás já não a gostar. Não se pode chatear. É tipo, é ruim. Tu fazes que tu tinhas... Tu fazes que viva da medo. Tu fazes que... Imagina agora. Que medo. Tu tinhas chido e não me avisaste. E tu, rapaz, mas não viste. Pai, foi a vida. É fudido. Mas assim, já não há noção. Mas eu também não faço essas perguntas. Estou ou não? É, não é? É pá, meia bola e força. Depois se apalhar... Há aquela coisa que é. Se apalharmos, apalhamos os dois. É, e ficas com ela para sempre. É aquela teoria, não é? Agora já estou com ela. Já não há fome de ninguém. Também se eu estiver agora, estou com ela. Até porque já não há sentido nenhum. Mas isso é uma atitude. Eu já ouvi algumas pessoas. Sempre homens. Nenhuma mulher teria uma frase tão estapafúrdia. Mas isso é uma prova de fidelidade dos homens. Que é tipo, eu estou tão contente contigo. Se tivermos os dois, eu fico contigo para sempre. Pai, estás? Pronto, olha. Nunca tinha ouvido. Olha, estamos aqui os dois. Nunca tinha ouvido essa. Já ouvi? A máxima que eu ouvi, que é a minha, que é no Acidente Europeu. Mas sim, essas eram as minhas leis. E depois, há uns anos, imagina, quando se podia fazer praticamente tudo na SIC Radical, tentei passar uma lei num programa, que na altura não pegou, que era a legalização da pedofilia pelo futuro da Igreja Católica. Isso é um bombido de stand-up. E fiz umas t-shirts com isso. A dizer o quê? Que era tipo um padre, pois estava um puto a fazer-lhe um brocho. Assim, um bonequinho. E dizia, legalizem a pedofilia pelo futuro da Igreja Católica. Eu lembro-me disso. Tu até meteste aquele bispo português, como é que ele se chama, o de Vaticano. Nem me lembro disso. Que era o único que toda a gente, como é que a gente chamava? Lembro-me que na altura... Aquele lendário. José Policar. José Policar. Na altura ainda pus umas figuras da SIC com a t-shirt vestida a dizer essa merda. Assim. Não podia-se fazer qualquer merda na altura. Eu curto bem quando... Pai, tem alguns amigos de Jesus. Gostam muito de Jesus e são muito... Estava a gente, não é? Sim, exatamente. E quando eu falo sobre isso, eles falam tipo, mas isso é completamente mentira. E eu... O quê? Assim. Ou seja, acho-me que é tipo... É meio conspitação. Ok. Percebes? Pronto. Mas ok. Cada um acredita no que é. Assim? Queres passar à primeira rubrica? É aquilo de meter uma cara na testa. Não. É das leis. São leis, senhor. São leis. Ah, bora, bora. Bora. Estamos aqui. Eu sei que tu és um grande fã de jogos. Pá, ninguém sabe, mas imagina, o gajo, eu convidei o gajo. Eu convidei, eu convidei, eu convidei, olha, eu posso dizer aqui que apreciei a tua honestidade. Não, eu sou sempre, pá, digo sempre o que é. Eu convidei o gajo para vir aqui. Ele nunca tinha visto e depois foi ver. E descobriu que na primeira temporada havia brincadeiras de mímica. Não. Eu, como sou estúpido e não ouvi, disse, não, claro que vou. Ah, claro, não vou. Não, a cena foi. Depois eu expliquei-te. Eu já tinha dito que não, porque não tinha nada, pronto, não estava à altura de falar. Mas pronto, quando eu digo que depois vou, eu vou, mano. E achei que era só uma conversa. Eu achei que era uma conversa. E depois fui ver e vi bué das jogos. E, pá, foda-se. Pronto, passa para aí. E eu liguei-te e disse... E eu chamo-lhe a graça de tu dizer, pá, eu, para mim, Mica, não estou, mano. Eu não sei quantas palavras a pensar que é igual. Não foi isso, eu disse. Não, eu não disse assim, eu disse. Mimica do caralho. Não, eu disse, é para lá. Eu vi o baixo. Não, há de fazer, pá, do caralho. Agora, eu não sou do 5%. E queita, pá, eu quanto mais me informo, mais preocupado eu fico com o que aí vem, está-te a perceber? E, pá, e estava a apetecer conversar, apetece-me conversar. Não apetece-te jogar jogos, mano. E foi isso que eu te disse. Não apetece-te jogar jogos e depois disse, pá, mas não quero alterar. Diz, pá, quando tivés uma cena de falar, eu vou. Quando tivés uma cena de falar, eu quero alterar o teu podcast. O que já este foi? Quando tivés uma coisa, assim, intelectualmente superior, chama-me, quando tivés uma coisa que eu possa pensar, lá com os teus jogos, tu é merda. E agora, eu tenho que dizer sempre isto. Mas pôs coisas e... Mas agora, agora deixas-me inseguro com os meus jogos, que é tipo, agora estou tipo, Oh, Rui, isto é um jogo, mas não é bem o jogo também. Olha, Rui, o que é um jogo também? Estás a pôr em casa se isso é divertido o suficiente. Mas eu ontem a vir para a minha namorada e disse assim, olha lá, achas que eu daqui a quatro... Pá, perguntei-lhe mesmo, achas que eu daqui a quatro anos vou olhar para os meus jogos e vou pensar que é infantil? É que o Rui disse-me que era infantil. Eu não disse que era infantil. Eu sei que não disse... Mas eu... O que é? E ela disse, pá, faz a merda do jogo, caralho. E eu, deixa-me dar razão. Comrado, bora lá o jogo. Mas este aqui é para pensar também. Está bem, mas eu sou o quê? Três leis. Duas verdadeiras, duas falsas e uma verdadeira. Uma lei que existiu ou existe no mundo e duas que eu inventei. E tu, usando a tua parícia mental, vais ter que dizer qual é que é a verdadeira. Eu leio as leis. Ah, eu sei que isto do Napoleão e do porco há aqui uma história. Ah, eu leio as leis e tudo bem. Primeira lei. Em França, se uma pessoa chamar Napoleão ao seu porco, o rei tem o direito a renomear o filho dessa pessoa de porco. Segunda lei. No México, as disputas de territórios de abacates deverão ser resolvidas através de um arremesso de um abacate. Quem arremessar mais longe fica proprietário dos territórios. Terceira lei. Em Inglaterra, é proibido comer mais de dois pratos à refeição. A sopa deverá ser considerada como prato e, por esse motivo, não poderá ser usada como molho ou condimento. Isto está escrito no presente, todas elas, mas é só para ser mais fácil de ler. Eu digo sempre isto. Podem já ter existido em existir. Então, só uma é que é mentira? Só uma é que é verdade. Ou foi verdade? Só uma é que já existiu, no fundo. Agora estás a pensar. Só uma é que já existiu? É da Napoleão ou do México? E é só isto? Tem só o que adivinhar, não é? É só isto também. Só espero que eu tivesse graça enquanto faço. Não, não, não. É só tipo, imagina, eu gosto de ver o restinho das pessoas. Tipo, de pensar. Foda-se. Isto do Napoleão ao porco, eu sei que é proibido ou algo do género. Diz-me tu, não sei. Isso eu sei. Há algo com isto. Não, ou seja, eu estava aqui à espera. Tu podes ser um gajo e por isso é que eu fiz aquilo. É uma famosa mentira, esta merda. Tu podes ser... Sabe porquê? Porque eu tenho lá um livro em casa que é de famosas mentiras. E o gajo dá e depois diz verdadeiro ou falso. E eu sei que tenho lá... Este livro é giro. É, é muito louco, por acaso. Como é que se chama? Famosas mentiras. Não me lembro. É um livro grande, capa dura, por acaso. E eu vi lá isto na Bolívia do Porco. Agora se é verdade ou mentira. Vou escolher. Vais escolher a primeira? Não, vou escolher... Ah, vais já escolher... O que é que tu queres que eu fizesse aqui? Nada, só dizeres qual é que é verdade. É só dizer. É só. Eu tenho uma tabela que meto lá. Dizer o que é mentira. Ah, tu... Dizer o que é verdade, Rui. Dizer o que é verdade. Podes dizer as duas que são mentiras e assim ficamos com a verdadeira. Mas foram dar droga de cavalos ao gajo e já não percebo... Ah, caralho, dizer aqui é verdade. Fico a primeira verdade. Foi verdade. Já não é. Não. Caralho. O que tu não podias chamar... Tu não podias era chamar Napoleão ao teu porco. O que está no teu livro... Não. Não se pode chamar Napoleão ao porco. O que diz aqui é... Se eu precisar chamar Napoleão ao porco, o direito... É só proibido chamar Napoleão ao porco, não é? Então o que é que é verdade aqui? É três. Em Inglaterra. Já foi em Inglaterra. Foi proibido. Eu achava que tu ias chegar lá. Estupidez. Eu achava que tu ias chegar lá pela... Pela cena de... Havia uma altura em que havia pouca comida no reino. Estavam tipo com déficit de alimentação. Sabes como é o problema? Eu achei que os mexicanos seriam capazes de estar a decidir merdas... Sabe que é das merdas mais... Supostamente há gangues de abacatos no México. Isto não é o amor. É tipo... É comer uma merda tão... Não, e o que é cada vez mais? Hã? Cada vez mais. É um asset do cara. Ah, pronto. E, portanto, podia ser... A terceira é porque havia uma altura no reino em que havia pouca comida. E, portanto, o rei proibiu... Falhei miserovelmente. Falhei miserovelmente. E agora... Adorei. Adorei que tivesse sempre self-conscious sobre o jogo. Eu digo, Rui, isto é só um jogo das leis. Só tenho que aceitar uma lei. E agora é que é aquilo da cara, não é? Agora é que eu acho... Vou dizer uma coisa. O quê? Eu gosto muito do jogo da cara, mas eu gosto mais... De jogar contigo. Mas, sabe lá, eu ali vês-se no espelho. Ah, pois é, e agora? Sou bom ou não sou? Podia ter estado calado. Ah, nunca pensámos nisto, Rui. Era genial, porque era um gênio. Tirava logo à primeira. Era uma cagada. Ah, e tu achas nunca pensámos nisto? Não sei, não sei. Temos aí uma merda preta que metemos agora. Imagina lá que eu estava... Ah, ok, mas... Agora metemos aqui uma merda preta. Mas porquê o espelho do sempre, então? Só para dar aqui uma... Para ele me estar a ver, é? Não, porque aqui atrás estão inspectores da polícia judiciária a ver. É, o que agora faz tudo sentido. É, não é? Vês, agora está ali o Jorge Medes atrás. Agora faz tudo sentido. Entra aí, Max. Entra aí o inspector. Então, vá, mas o que é que está a dizer? Que eu gosto muito deste jogo, porque eu sei que tu vais estar tipo... Estou com uma máscara na cabeça o tempo inteiro. Vai estar tipo... Foda-se, agora estou com uma máscara na cabeça. Não, 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 estás. Bora lá. É? Então, bora, vá. Quem é quem? Rui, quem é quem é uma rubrica feita só para ti? Lá está. Porque tu sabes o gosto que eu tenho por jogos. É uma rubrica que eu fiz só para ti. Porque eu senti que tu... Eu senti... Como é que eu te ia explicar isto, Rui? Que tu estavas a precisar um bocadinho disto. De meter uma máscara na cabeça... Por causa de alegria na minha vida, não é? É, sim. Então vamos isso. O jogo é... Temos que fazer perguntas para a vinheta que é que temos aqui. A única maneira que não podemos perguntar é se é homem ou mulher. Curtes a minha? Olha, eu posso dizer que curto a tua? Digo-te assim. Curto da tua. Curto dessa. Então começo eu. Começa tu. A nacionalidade é portuguesa ou é estrangeiro? Estrangeiro. Há alguns portugueses que querem ser como ele, mas não conseguem. Ok. Então ele... Ah, ele é porque ser humano. Ele ser humano. Então eu vou dizer ele também, pode ser homem ou mulher. Vou dizer ele. Ele. Eu... Porque se pode meter em problemas com certos grupos. Pois é. Então dizemos só eu. Não. Não, para não. Também tenho problemas com estupidez. Olha, para cá, outro dia, uma grande notícia que eu vi. Estava a ver um podcast qualquer a falar de porquê que as mulheres... Porquê que não há equipas mistas? E tu sabias, pá, que o Brasil, a melhor equipa do Brasil da Marta, levou 9-0 do Grêmio sub-15? Sim, claro. Mas isso é evidente. Isso é vantagem física. Mas eu achei... Ah, tu fala aí. Mas eu achei filariante. Vai ser me dar aí. Eu... Olha, eu... Eles metem a bola na linha. Eu gosto disso que tens aí. Ah, estás eu. Tu és... Ok. Não poderia saber. Não é conhecido por isso. Ok. Não é conhecido por isso. Ok. Vou tentar aqui... Estamos a falar de profissão aqui. Se alguém é ligado ao entretenimento, conhecido publicamente, figura pública... Tem que ser, não é? Pode ser ficção ou real. Ficção ou real? Pode ser um criminoso de ficção ou um criminoso da vida. Para estar a dizer isso. Estou-te só a dizer porque eu me esqueci de dizer. Por exemplo, pode ser ficção ou um personagem de ficção. É isso que me estás a dizer. Portanto, um personagem de ficção. Não tenho que tirar muito tempo, Rui. Não, já respondeste a pergunta tua agora. Eu matei. Que se saiba, não. É uma personagem de ficção? É uma personagem de ficção. Estou a perguntar. É. É? Ok. Então, tu não sabes se eu gosto disso que tens aí. Tu não sabes se eu matei. Mas tu sabes. Ao meu coto, tu sabes sobre essa pessoa. Eu posso dizer que matou alguns sonhos. Curto dessas. Matou alguns sonhos. Matou alguns sonhos. Se fosse só senhor ou pente-se águas freitas mesmo, não é? Não. Matou alguns sonhos. É uma pessoa que gosta de futebol, gosta de bola? Não. Nada a ver. Nada a ver com bola? Nada a ver com bola. Ok. E tu? O que havia de ter que ver com bola? Ok. Então, se isto é um personagem de ficção... Ficção que estamos a falar. Ficção, livros ou cinema? O quê? Ambos. Esta pessoa aqui... Matou sonhos. Matou muitos sonhos. Sonhos, diga-se... Carreiras? Sim. Nice one. Sonhos, carreiras. Ok. Amo tão longe ainda. Tu és de ficção, livros e filmes. Ok. Então, livros e filmes, ficção. Esta personagem é... Vilão, vilão, vilã... Boazinha, o quê? É vilão, é vilão, é vilão. Vilão? Vilão. Vilão. Personagem de filmes, vilão. Ok. Muito bem. Este gajo é um vilão? Na vida? É. Não é discutível. Não, não é discutível. Ok. Então, vamos falar aqui de um universo de ficção, o quê? Reino Unido ou Estados Unidos? Estados Unidos, mas com raízes. Com raízes? Então, não nasceu lá, o quê? De raízes em outro sítio? Ah, este homem aqui é... É, pô, estou fodido. Eu sou péssimo. Não és nada, pá. Estou, estou, vai longe. É um gajo que tem. Que a família vem de outro sítio. Mas viveu nos Estados Unidos. Mas é um vilão, foda-se. É um vilão. Este gajo aqui... Olha, por falar em vilão, Este gajo já vilou alguém? Sim. Este gajo é o universo do Batman? Ah, pois é o Batman nasceu em Itália. Não, é o universo. Sim ou não? Não, não, não. Não é o universo do Batman, ok. Fedeu carreiras. violou pessoas. Violou pessoas. Ah, eu acho que é assim que é isso. Está um vilão de ficção. Não estou longe. Queres tentar a zinhar, tu? Este gajo gosta de gatos. Put me out of my misery. Este vilão gosta de gatos. Este gajo aqui... Este gajo aqui é produtor? Sim. Grande homem. Mas é lá. O que seria? Agora cortam isto. Vou dizer-lhes Carlos Cruz. Paulo Pires. Eu digo sempre Paulo Pires. Não. Queres tentar a zinhar? Já estás lá. Estás morno. Estás muito morno. Estou morno. Estás pertíssimo. Mas tu não estás longe, pá. O personagem de vilão gosta de gatos? O quê? Só estou a pensar no... Doctor No? Isso não é o personagem. Não, estás a pensar em Itália. Raízes italianas. Raízes italianas? Tem o Universo Godfather? Não. O quê? O Universo Godfather? Sim. Sim? Sim. O que é o Al Pacino? Sim. É o Al Pacino? Ganhaste, Rui! Caralho. Ganhou o Rui! É o Al Pacino? É o padrinho? Não, o Al Pacino é o filho. Mas isto é o Al Pacino? Não. É o Marlon Brandes. Ah, ok. Pronto. Mas o gajo foi para o padrinho. Está bem? É o Marlon Brandes. Agora já percebes, mas ainda não tinhas chegado lá. Mas ias dizer, ias dizer Al Pacino. Tu disse Universo Godfather. Estava agora a pensar. É pá, ias dizer Al Pacino. Ou ias dizer Marlon Brandes e ias já chegar. Ok. Até porque, hã? É o padrinho. Sabes que tenho um gato agora novo, sabes como é que se chama? Como? Pacino. Boa nome, mano. Não é nada. É mesmo? É. Já te gosto. Chama-se Pacino. Pacino. Boa nome, não é? Eu tenho um cão que se chama Harvey. Você é a chegar no veterinário? Pacino. E eu como ao Al. Por acaso, olha, eu não estou lindado a ver o... Estava a rever um Pulp Fiction. Porque eu adoro cinema, sabes? Estava a ver um Pulp... Todos os anos vejo este... Vêem todos os anos o mesmo filme. Adoro. Há um filme, não todos os anos, mas o filme que eu vejo constantemente... Tenho alguns? Dumb and Dumbar. Nunca vi. Dumb and Dumbar? Doides à Solta? Ah, Doides à Solta já vi. Ah, mas não se amicando Dumb and Dumbar. É pá, foda-se. Não se amicando Dumb and Dumbar. Obrigado, obrigado. E este gajo produziu o Pulp Fiction. Eu não me lembrava disto. O Harvey? Ele produziu tanta coisa. Sim, mas apareceu lá o Einstein. É giro agora quando tu vês... Aquela série, o Entourage. Sim, em agenda série. Quando aparece lá o gajo que está a fazer de Harvey Weinstein e tem mesmo bué da graça, que eles já na altura toparam perfeitamente quem era o gajo. Não é? Ah, nunca reparei nessa merda. Eu agora a minha amiga estava a ver, que nunca tinha visto e eu de vez em quando apanhava. E pá, adorei rever esse gajo. E tenho que estar agora a saber tudo o que o gajo sabe. Bem. Não foi assim... Até foi. Pronto, fez. Fez. Reparaste que eu despechei. Itália! Padre! Droga! Pistolas! Mas tu estávamos muito perto. Como é que tu... Eu estava muito perto. Como é que tu estávamos a ser produtor, só podias ser Weinstein? Sim, mas não querias afastar logo para te dar aí na... Não podias ter afastado logo. E então, e agora o que é que temos aí? Vemos para a última rúbrica, que se chama Dia Ilegal. Ai, como caralho... Estás pederado, Tiago? Só de levar com o second hand smoke. Sabes que... Imagina, é bem engraçado, porque eu não sei o que é estar pederado. Ou seja, eu não sei se estou pederado ou não. Então, mas não estás pederado. Nunca tiveste curiosidade, então? Já tive curiosidade. Olha, uma vez estive em Amsterdão, Interrail. Ai, eu não vou Amsterdão, tens de fumar-me. Interrail, 11... Lá é quem mesmo não é se fumar. Éramos 11, 10 drogados e eu. Mas porquê? É pá, porque... Mas porquê não como? Não estou a dizer que... Porquê só? Porque pai e mãe com problemas... Ah, ok, já não sei. Mas quando já fumaste... Desculpa, eu queria saber que tinha algo, ok? Faz totalmente sentido de não terias fumar. Agora faz. Já tinha voado outra vez essa informação. Talvez sim, mas espera lá. Este queres não fumar porque... É pá, eu não julgo. Estás a ter os meus pais coisas. Já, está, sim. Não, mas vamos sair disso. Talvez tough life, ok? Não, mas imagina. Mas voou essa informação logo. A cena é... Eu vou dizer isto, não é para tu ficares tenso. Ah, eu não vou ficar tenso. Que é... Que é... É pá, graças às drogas eu apanhei o meu... Tu não sabes isto, está a usar. Não sabes mesmo? Não, sei nada. Eu apanhei o meu pai a matar a minha mãe. Estão usando a batida. Ah, caraca! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Foste muito ambicioso. Tu podia... Mas imagina, se eu viesse a uma pausa maior... Espera aí, então para lá. Não, 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 não. Era impossível. Espera aí, calma. Rui. Era impossível. Posso sentar? Se eu viesse o teu pai a matar a tua mãe... Podíamos estar aqui, mas o podcast era outro. Posso tentar? Eras outro gajo, percebes? Então eu posso sentar a fazer para tu organizares? Uma cena agora de Dark. Não havia jogos de nenhuma espécie. Eu estava assim. Eu estava assim. Não havia nada, não havia nada. Havia sofrimento e depressão. Mas posso tentar outra vez? E comprimidos. Sim, bora. Imagina-se. Epá, eu não fumo porque... Epá, o meu pai, não sei o quê, a família teve problemas com drogas. Blend? Epá. Epá, eu não estava a pensar a falar sobre isto. Eu acho que se disser, tu vais ficar um bocado constrangido. Não, mas diz. Estás a usar, tipo, não sabes mesmo o que é que aconteceu comigo. Não sei. Espera aí, só um... Epá, eu vou dizer só. Epá, eu apanhei o meu... Epá, eu apanhei o meu pai a matar a minha mãe. Epá, eu olhei após teus olhos e tinhas vontade de rir. Estavas com vontade de rir. Estavas quase a rir. Mas como é que tu dizias? Se achas que dizer esta mentira? Não, o que eu estava a estar bocado a dizer era que foste longe demais, mas... Mas como é que tu dizias para não ser longe? Tipo, se um deles ter morrido, eu acreditava. Ah, ok, estou a perceber. Percebes o que eu estou a dizer? Percebes. Agora, um matar o outro, é pá, calma. Sim, calma. Não és marroco, não é? Mas o que é que se passou com eles? Acerto. Ela morreu, eu. Espera aí, por verdade. Porque ela se disseste. Ela se disseste há bocado. Não, não, não. Um deles morreu. Ah... Isso é, vou sentir Diogo Morgado, agora é a cena séria triste. Me dou um bocado a expressão. Ah, Rui. Olhos cansados. Mas eles acham sempre que se olham para o joelho fica melhor. Estão assim, a rir, mas olha... Não, foi só droga. Mas tipo... Droga para o 25 de Abril. Recreativo. Que tipo de droga? Isso é que me interessa. Acho que, imagina, se chegou a heroína, foi a heroína de Beto. Sabes? Qual foi a heroína de Beto? Ou seja, a heroína... A heroína de Beto é aquela heroína que nunca acabas, tipo, a estacionar carros no Jair do Dragão. Ou seja, estás na heroína... Exato, não é mesmo. Estás já os teus pais com dinheiro, é isso? Exato. E começas a roubar cenas em casa ou nem chegar a ir para a boeta de Beto? Possível quadros. Roubas para seis meses. É capaz de ter ido para a heroína? Ele organiza um assalto à casa com os amigos e finge que agora sou assaltado. É capaz de... É sério, a heroína? Foda-se. Mas também não confirmaste um petardo. Já. Por causa do... Está bem, mas esquece... Tu estás com um problema que é... Tiveres exemplos traumáticos... Não, ou seja, eu acho que é um bocado... Precisas perceber que a canábis não é uma droga de entrada, ok? O que eu penso é... Eu acho que é um bocado... Eu estar a pedi-las. Tipo, eu imagino... Tu achas que tens nos teus géneros alguma coisa? Eu acho que é capaz, mas eu também acho que... Eu sou um sofro do caralho. Ou seja, eu vejo como um gajo... Eu sou um gajo muito sofro. E eu vejo como um gajo que é... Ah, isso é fudido. Eu sou aquele gajo que é fumo uma hoje e amanhã... Sabes? Queres fumar cinco? Não, amanhã vivo num Opel Corsa com um gajo à frente do Lux. Estamos os dois. E já me fodi para isto. Toma, ainda bem. Esse é o meu medo. Percebo. Percebes? Eu hoje já pico 14. Não piso, não piso só quanto. Não, mas se tens esse tipo de personalidade... Eles te acham sempre que eu estava a ver-te a fumar porque tu és mais para fumar que 40. No caso, o Tostas não fuma nem bebe porque ele tem essa personalidade e diz que... Eu tenho essa personalidade. Tem medo de não se conseguir controlar. Eu é isso. Eu com álcool já sei que consigo. Já tenho 10 anos de álcool. Já estou bem. Tens a tua medida. Tenho a minha medida. E põe as grandes brasileiras ou não? Antigamente apanhava uma... Paga grande. Antigamente. Aos 28 anos. Antigamente. Não, antigamente porque... Porque houve um dia que... Não, não houve nada. Estavas com o cara. Não, mas eu não estava. O que é que vem agora? Não, mas é só porque hoje em dia ficam ressacas demasiado grandes. Não, mas de facto não tens aí muito de deep para falar disso. Não tenho muito de deep para falar disso. Mas a graça podes ter. Sim. Ou seja, mas ainda não... Ou podes fingir. Ainda não me parei. Mas é que eu não me parei ainda para pensar sobre o tema. Tens de fazer um bit sempre para ir ao deep e depois talvez seja para desfazer. Exato. E nunca era. Ah, olhar para o esbelho sempre. Sempre a... Tipo, é pá, uma pain, não sei o quê. E depois... Ah, não, 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 nada. Isso é engraçado. Olha, giro. Tu fazes stand-up? É que agora deste-me aqui uma ideia... Dois ou três meses por ano. Ok. Agora. Agora. E já que fazes stand-up, olha para este aponte. Então, mas isto é o quê? É um storytelling agora que se pretende? Agora o que vai acontecer é... Eu tenho sempre uma rubrica tailor-made para o convidado. E nesta rubrica, que se chama Dia Ilegal, vou-te apresentar aqui um dia teu. Tenho aqui um papel. Isto. E tu, quando dúvidas, estudias ver rubrica ou rubrica? Eu não sei dizer. Estudias ver rubrica. Porque rubrica é uma... É aquela cena... Mas é o que eu digo sempre, porque eu faço uma rubrica aqui para dizer a rubrica... Tens uma rubrica. Mas se afaste, fizeste a rubrica. Já me disseram isso uma das vezes. Já. Claro. Ok. Mas eu agora digo isso. Eu agora estava aqui só a pensar, mas é rubrica. Estou a pensar no... Como é que se chama aquele gajo da RTP, Bada Velha? Ah, Marjal Rebelo de Sousa. Caramba. Então a rubrica é o seguinte. Nomes. Eu tenho aqui um dia legal para ti que tem que ter obrigatoriamente dois momentos. Julio Isidro. Julio Isidro. Tem que ter dois momentos. Tem que ter dois momentos no teu dia. Seu teu dia vai ser uma merda por causa destes dois momentos. Ok. E depois eu vou-te dar seis personagens que tu podes usar, seis pessoas. E tu é que escolhi estes os momentos? Eu é que escolhi os momentos e as pessoas. Está bem. E tu vais usar estas pessoas a teu belo prazer para tornar este dia mais alegre. Ok. E eu estou aqui para te dar backup. Está bem. Então vamos. Então os dois eventos que tu tens, que estão obrigatórios no teu dia, são os seguintes. Às 15 horas, tens um julgamento em Lisboa onde vão tentar apagar o Cortes Flix. Por três razões. Ok. Primeiro, porque a Netflix isto é o direito de sobrenome. Em segundo, porque as capazes dizem que não há mulheres nos conteúdos e, portanto, isso é inaceitável e querem apagar. E em terceiro, o canal História diz que não dá para fazer humor com História e, portanto, querem apagar tudo. Portanto, às três da tarde sabes que vais ter esta merda. Uma audiência, não é? Tens uma audiência para coisas. Às nove e meia, tens um programa chamado Esqueci-me de Rir. Às nove e meia? Às nove e meia. Ou seja, três da tarde, julgamento. Às nove e meia, um programa chamado Esqueci-me de Rir, apresentado por Cláudio Ramos, onde eles... Jesus fucking Christ. Esqueci-me de Rir. Continua. É apresentado pelo Cláudio Ramos, onde ele, cinco feministas e tu, se sentam para discutir as suas piadas. Ele mais quem? Ele, cinco feministas e tu, se sentam para discutir as suas piadas. Seitares tu e um pai não. Eu tenho que estar lá. Tens de estar lá. Este é o teu dia quando tu acordas. Sabes que tem isto às três da tarde. Ok, ok. Quem são as pessoas? As pessoas são Rita Fé Rodrigues. Foda-se, não é para melhorar o dia. Podes fazer o que quiseres com a Rita. É, pô, coitada. Continua. Salvador Martinha. Ok. Lubomir. Que bom. Messi. Greta. Salvaste, salvaste. Messi. E a Maira com quem? E a Pedro Chagas Feitas. Pedro Chagas Feitas. Ok. Tu podes fazer o que quiseres. Acordas de manhã, princípio ao dia. Eu posso ir dando porque eu fiz o dia para ti. Se tu não estás com alguma inspiração, eu tenho aqui um dia feito. Bom, mas... Então, pede-me as pessoas boas. Estava do Martinha, Libra, Mistal e... E Messi. E Messi. Messi. O Messi é fredido, mas ele não pode fazer muito. Mas podes metê-lo só... Sei, sei. Acordas de manhã. E as jovens... Pichagas Feitas, tá-se. Rita Fé Rodrigues e Greta Thunberg. Pita. A pita, porca, porca. A pita. O que é que é que é essa pita? E o que achaste-me estar a fazer agora? Não, eu estou a pensar... Eu estou a pensar... Eu vou fazer isso por exclusão de partes. Não, tu estás a fazer a coisa. Eu acordo. Não, eu tenho que pensar quem é que são os meus homens fortes para irem comigo aos fítios. Percebes? São um gajo dentro de nós. Eu escolhi estes homens porque sei que tu com neles confias. Pelo menos do Lobo ao Mirio no Salvador, tu confias. Por isso, um desses dois tem que ir que estou a pensar qual é o melhor para ir a tribunal. Eu estava por exclusão de partes. Ia pôr tipo ao Lobo ou na audiência comigo. Estás a ver? Deixá-lo falar. É uma coisa que me divertiria, estás a ver? Como isso seria estupidez, qualquer uma das três alegações. Pá, vou deixar um gajo a menos que me divirta a falar. Eu não preciso de defesa aí. Sim, e vai o Lobo ao cometor. Epá, na outra seca do caralho à noite. Eu já sei. Eu já tenho aqui uma solução. O Pedro Chagas Freitas vai comigo à noite. Pode ir continuar. Ao programa. Pode ir continuar, ok. E tudo o que eles definem das minhas piadas, ele é o meu porta-voz. Só responde com frases... Feitas? Com frases dos livros dele. Ou seja, o que é que seja dito, eu nunca reajo e ele reage por mim com frases inspiradoras. Ou seja, o Cláudio Ramos... E ele tem sempre uma frase inspiradora, pá, inacreditavelmente apropriada... Na mousse. Na mousse. Ou seja, o Cláudio Ramos diz... Que desarma completamente as feministas. Ou seja, o Cláudio Ramos diz... Humor sem amor não dá. Não, o Cláudio Ramos... Eles devem ir buscar piadas minhas, estão a analisar, aqui foste não sei o quê, como é que diz isso... E o gajo... Defesa perfeita com frases de motivação. Meta ali, tal, sempre. Pá, mantenha o Lhubo comigo no julgamento, não me preocupe. Vai, história. Nenhuma dessas aluguações podia ganhar. Ok. Era o Netflix, mas... Era o Canal Histórias capazes. O Lhubo servia como advogado. Sim. E metia um bocadinho de medo também, não é? Pá, estou a anular os ataques todos. Pois estás. Estou a anular os ataques todos. Pá, resta-me o Salvador para passar o dia. Nice. Vamos almoçar. Vai, já tens com o gajo, estás ali. Quem é que me resta? A Greta. Ok. Deixa-me fazer uma maldade aqui à Greta. E à Rita. Não quero dizer que... Estou me formei este dia num dia espetacular, meu. Ah, só com o Lhubo aí, assim. E aí, o Lhubo está à família às 3 da tarde. Pá, o que é que eu queria na Greta? Que idade é que ela tem agora? Maior de idade? Está com 11, pai. Não, ela deve ter 18 ou 19. Já, tem 18 ou 19, já. Pá, posso introduzir porque não posso? Podes, o que tu quiseres, pá. Não, eu vou fazer uma coisa geral. Pegava a Ana Greta e, para fechar isto, como vês que eu sou um gajo de embrulho, sabe, eu gosto de um embrulho. Tu és. Pegando na legalização da prostituição, levava a Greta a uma casa de prostituição legal. Depois de sair do programa? E pagava para uma prostituta lhe lamber a cona, tipo, duas horas. Duas horas. A lamber a cona à Greta. Pá, a Greta ia-se, vinha-se. Exato. E quando ela se... Foda-se, vinha-se abundantemente. E quando saísse, o mundo era muito melhor. O planeta era o planeta. Para a Greta. Que dia, hã? Que dia. Salve o planeta. E a Rita vai-lhe. A Rita vai-lhe. Está a falar com o que está a falar. Este tempo todo está a falar com o Pé de Chegas Freitas. Eu nunca falo. E o Messi? Ih, eu tenho o Messi. Ainda põe um bombom aqui. Falta o Messi. Eu se estivesse a apresentar perante o Messi, que estava só a tirar cinco minutos para explicar tudo o que ele fez para mim. E agradecer. Sem menos. Não queria fotos, nada. Queria só explicar-lhe quem é que ele é para o caso dele ainda não saber. Então o Messi ligava e te dizia... Rui, estou aqui... Ah, não estava contigo. Nós temos umas leis, os dois. Ah, pois é. Então está contigo. Nós temos umas leis, estamos a comer e eu estou-lhe a explicar como é que ele influenciou a minha vida, quando é que me fez feliz, como é que eu analisei isto, como é que estou a olhar para isto tudo, o gajo lhe diz o que é que fez. Como é que o Rural é pior que ele? Uma conversa, uma conversa de 15 minutos. Não, nem entra na conversa. Só o falar da vida e... Ok. E de... De quanto o gajo é? Que nave é que o gajo veio, caralho. Sim, eu explicar-lhe o que é que ele fez por mim e ouvir o que é que ele tem a dizer. Pá, confesso que a gareta foi... Gandadia, caralho. Nunca pensei. O que é que eu tinha, qual é que eu disse? Não, a gareta precisa de se vir, percebes? Ela tem que se vir. Pois é. Ela tem que se vir. Nunca tinha pensado. Porque ela tem alguma razão, mas ela não está a saber comunicar porque não se vem. Pois é. Ela tem que squirt... Vai, tudo... Eu pago o que for preciso. E depois aqui sim. E ela depois, pá, ela olha para isto outra manada. Ela agora diz que não vai assim... Ela depois de se vir, vai para aqueles veleiros e o caralho, já mete um sorriso, caralho. Já vai, como é que eu posso convencer estes gastes, de facto, como um está a derreter? Ele agora diz que não vai se merdar ou no... Não, ainda por cima, nós aqui em Lisboa e Porto, nas duas principais cidades, somos um país muito interessado. E muito adepto de... Em que os países mais poderosos não nos tirem de Lisboa e Porto. E venham cá também... Daqui a uns anos. Ok. Justo. Gandadia, caralho. Gandadia, eu acho que o meu é melhor. Mas tu tinhas aí? Eu fiz aqui um dia para... Então, mas diz-me. Agora quer saber tu. Queres que eu te diga? Já, claro. Pá, responde-me com honestidade, hein? É que eu estou muito apostado por este dia. Quase que queria fazer isto acontecer agora. Ah, mas eu acho que tu vais preferir o meu. Então vá, bora lá. Mas é que tu estás muito... Então vai, vais-me dizer assim. É que tu estás muito... Tipo, essas pessoas não me interessam. Mas eu acho... Eu acho que tu tiravas mais prazer do que eu te vou dizer aqui, do que tu tiravas desse teu dia de merda. O que vais dizer? Que acham-te? Então vá, acordas de manhã. Acordas de manhã, vais tomar o teu galão e estás ali num café, ao pé da tua casa e de repente entra a Rita Fé Rodrigues. Toda aparatada, com um chapéu e não sei o quê, uma carteira. E senta-se na mesa e diz ao empregado. Despaz-se que eu tenho um programa para apresentar! Está com a mão assim. E o empregado tipo, calma, o que é que se passa? Traga-me um galão! Sou imbecil do caralho! Tu estás tipo, foda-se. Caralho, estúpido do caralho. E ela está assim sentada. E tu, por acaso, estás do outro lado do restaurante, mas estás de frente para ela. E estás indignado com aquela merda. E estás indignado porque vais ter um julgamento às horas da tarde. E do nada, vem o empregado, com o galão, e a Rita está tipo, despaz-se! Despaz-se! O empregado chega e entra o galão na cabeça, vai cabelo, vai maquiagem e vai tudo. Fica toda fodida a gaja e tu ficas logo, olha... Eu acredito que isto ia alegrar um bocadinho. Estás logo alegre. Sais daqui, ficas contente. Ligas-se o Salvador e dizes, pá, olha... Vem ter comigo, se és favor. Que eu vou ter um julgamento às horas da tarde. Estamos aqui um bocadinho e não sei o quê. E o Salvador, estão os dois a fazer o que vocês fazem. E do nada, o Salvador, tipo, olha... Twitter. Está aqui uma notificação no Twitter. E está nas trenes Ronaldo e Messi. E tu descobres que o Ronaldo... Saiu uma leak de uma gravação de voz do Ronaldo onde o gajo admite que o Messi é muito melhor do que ele. Então está o Ronaldo a dizer... Engraçado. Está o Ronaldo a mandar lá... Lá para os primos dele. Tipo, pá, estou todo fudido. Porque o Messi é muito melhor do que eu. E saias-te a leak, portanto, aqui já não temos o Messi. Estás contente porque o Ronaldo finalmente admitiu... Ah, e o Ronaldo nesta mensagem de voz ainda admite que tem noção que o Patrício bate melhores livros que ele. E o Pepe também. E que ele está fudido e que não consiga isto. Vês para o tribunal. Chega-se o tribunal, vês estar lá o Ivo Rosa como teu juiz. Ficas contente. E do nada, o Ivo Rosa diz... Testemunha-me da acusação. Pente-se-á-gas-freitas. E tu, tipo, o único gajo que me podes fuder é o Pepe-se-á-gas-freitas. Como é que estás? Porque é a única testemunha. Ou seja, a fuder-te é ele. Está bem, mas porquê é que ele ia ser disponível da acusação? Porque estamos numa história de ficção ruim. Ó, caralho, pá! Ah, não! Tu estás a perguntar a mim? Porquê é que o Pepe-se-á-gas-freitas? Não, pá! Eu estou a criar um universo plausível. A minha história é plausível. Há um Messi e umas leis em tua casa, sabes? Se me dás as fechagens, eu uso, mas caralho. Como eu estou a fazer. Está bem, pronto, vá. Ok. Não te quero reprimir. E o juiz pergunta ao Pepe-se-á-gas-freitas. Mas agora vais-me dizer se isto não é um dia melhor que o teu. O juiz pergunta ao Pepe-se-á-gas-freitas. Até agora não, mas vá. Pedro, porquê acha que o Rui deve ser condenado? E o chá-gas-freitas responde assim... Eu sou muito otimista. Para mim não há copo meio cheio. Eu estou sempre a encher o copo. E o juiz pergunta... Pedro, o que é que isso tem a ver com o Rui? O que é que isso tem a ver com o Rui? Eu acho que as pessoas que vivem na Lua são a razão pela qual nós vivemos na Terra. E baza só. Ok. Mas isso era o que eu queria para a noite. Mas continua. E baza. Tu sais de um julgamento e foda-se. Já me safei. Já me safei. Chegas ao Ráudio Ramos. E o Claudio Ramos começa o programa. Hoje vamos falar... Ele está no monólogo. Programa indireto para toda a gente. E o Claudio Ramos começa a falar e diz... Hoje chegamos ao programa Humor sem amor. E connosco temos... Cinco mulheres e Rui Sinal de Cordes. E Pedro, chagas-feitas. Ai não, isso é triste. E de repente... Ele começa assim. O Claudio começa assim. Espera. Estão aqui a dizer uma coisa no microfone. E o Lubomir liga para a SIC. E diz... Interrompam já esse programa de merda. Eu vou fazer aqui um programa no Sem Maneiras. Um Hell's Kitchen. E o Claudio Ramos está assim... Ah, estão aqui a dizer que querem interromper o programa. E o Lubomir pede ao Claudio Ramos para te dar boleia. Para o Sem Maneiras. O Claudio Ramos acaba a deixar no Sem Maneiras. E acabas com o Lubomir. Ok. É pior? Vou-te explicar porque é que isso é horrível. É que nem é uma questão de competir com o outro. É horrível só. Vou-te jogar porque... Mas pões-me num cenário de estar a tomar o pequeno almoço e de poder avistar a Rita Fé Rodrigues. À minha frente. Que é algo que nenhuma... Nada que lhe aconteça a ela vai beneficiar o facto de eu já ter tido esse encontro. Eu tinha aqui outra. Quero-te sair de casa e ela ser atropelada por um caminhão de lixo. E depois o Claudio Ramos é a dar-me boleia. Pois é, pá. Falhei aí. Horrível. Outra vez. A maneira como se desenrola o meio-dia era bada-fixo. Mas tu o dia é meio caótico. Bem ganha este show. Pois foi. É caótico, sim. Mas tu tens mais estas personagens dos anos. Eu tentei fazer. Mas... Situações. Tu criaste situações. Eu criei pequenos. Tudo é pragmático. Este setor é aquilo. O bom e o safa aponta uma faca. Eu sou assim com os meus amigos. Ok. Eu meto os meus amigos em... O que é que o Salvador fazia? Em que sentido? Ah, estava só com ele, não era? Com o Salvador? Estava só em Ging Out. Ok. Em Ging Out. Ok. Mas... Eu tenho amigos para situações específicas. Isso é giro. Ok. Qual é que é o teu amigo mais inútil? Que tem situação menos prestigiente, vá. Não, não há menos prestigiente. Tens algum amigo que só ligas quando estás ferido? E que te dá moral e depois desligas? Ligas no gajo? Sim. Talvez. Não é fodido. É assim, para falar mais... Mais a sério. Se calhar algo que aconteceu ou comecateou nesse dia, posso ter um, um, dois ou três. Qual é que é o papel do Salvador na tua vida, de amizade? É pá, é alargado. Mas, por exemplo, um dos papéis dele, sem dúvida, é sempre que eu termino uma relação, ele vem para a minha casa um dia. Ou dois, ou o que for preciso. Pois há um calendário. Eu tenho um grupo de seis ou sete pessoas. Ele vai para a tua casa? Vêm para a minha casa, tipo, há vez. Há um calendário. Ah, mas é para tu que não ficares maluco? Para eu não ficar sozinho. Giro. Pá, porque eu não quero... Sim. Porque é demasiado fácil drogar-me, embudar-me e encher a casa de putéfias. Sim. Esta é a realidade. Não, é a realidade. Então, como eu não quero isso nesses dias, eu preciso estar com pessoas, tipo, não faças merda, não faças merda. Eu gostava que tu dissesses. Eu gostava que tu dissesses. Eu gosto de ter pessoas que chamam para comigo. Porquê que estás a gostar de uma palhinha? Ou seja, pessoas que me afastam de merda e ela é uma dessas nessas alturas, por acaso. Bom, terminamos, pá. Muito bem. Foi intenso. Excelente. Olha, eu gostei muito. Gostei muito. Eu ouvi-te... Mas foi uma velha conversa, uma boa conversa. Foi uma velha conversa. Com também espaço para os teus jogos. Não foi? E pronto. E acho que estivemos bem aqui neste tempo. Estivemos o melhor dos dois mundos. Conversámos e brincámos também. Querias brincar, brincámos. Consegues dizer o teu jogo... Estás mais de brincar ou de conversar? Consegues dizer o teu jogo com um ar menos condescendente ou vamos fazer outra vez? Outra vez. Ação. Olha, foi-te estar aqui. Gostei da parte dos jogos e gostei... Porque tu apontares para mim. É pá, foi bom. Também tivemos aqui os teus jogos da merda. Mas eu percebo. Tinha que se houvesse um sonho do amor mais ou menos. Eu também gostei. E tem que também haver alguma diversão para chamar as pessoas. Claro, as pessoas não querem ver se eu converso. Chamar e para algo. Essas coisas todas. Malta, até para a semana. Um abraço.